Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, as coisas mudaram muito no decorrer dos anos, não é mesmo? Você se tornou muito forte. Como você conquistou um físico tão aesthetic? Como seus braços ficaram tão imensos? O que você esconde embaixo da batina, padre? O que você faz quando nenhum fiel está olhando? Nesse vídeo eu vou te investigar e eu vou concluir se você é natural ou é apenas mais um fake nerdy. Cola comigo. Let's go. Padre Marcelo Rossi nasceu em São Paulo no dia 20 de maio de 1967. Seu sobrenome Rossi é de origem italiana e sua descendência também. Padre Marcelo Rossi vem de uma família católica. No entanto, aos 16 anos, quis parar de ir para a igreja e logo se apaixonou pelo bodybuilding. Padre Marcelo Rossi é um professor de educação física e isso é algo que poucos sabem. De acordo com o padre, seu maior pecado é o da vaidade. Mas é claro, ele se apaixonou pelo bodybuilding. Não existe esporte mais narcisista e mais egoísta que esse. De acordo com o padre, ele não é um lifetime nerdy. Ele utilizou esteroides com 18, 19 e 20 anos. Nas palavras dele, Eu utilizei até mesmo a bomba de cavalo. Padre Marcelo Rossi afirma que os amigos que faziam uso das substâncias morreram devido ao estilo de vida e ao abuso de esteroides. Ou seja, o padre, por meio da fé, se curou. No entanto, os anos passaram e ele apareceu imenso. E aí, você é natural ou você cedeu ao suco? Você é natural ou você está trapaceando? Vamos escutar o que o padre Marcelo Rossi disse ao programa De Noite com Danilo Gentili sobre o uso de esteroides. Sobre essa época que ele quer apagar da sua memória. Bem, na verdade muitos não sabem. A minha conversão, eu tirei, graças a Deus, vocês não têm fotos e não conseguem foto nenhuma. Mas eu fui fisiculturista. Eu já vi você falando isso no João Soares aqui. Então eu cheguei a tomar na brusinha esteroide, vocês não têm noção, na época, só que com 19, 20, 21 anos. Você tem foto dessa fase, não? Não, tinha. Deleitei. Graças a Deus, a tecnologia, naquela época, foto se rasga. Você jogou as imagens fora, padre? Você não tem orgulho do seu look aesthetic. Mas eu compreendo. O suco vicia. O shape vicia. Em um esporte como bodybuilding, saúde mental é muito afetada. A pessoa não pode ver um reflexo num carro que quer pousar. A pessoa não pode ver uma sombra que faz um double biceps. Esse esporte mexe muito com as pessoas e desmorfia corporal acontece muito. Chega essa vida, eu não quero. Vários amigos, hoje não estão mais, na época de arte marcial, que é aquela história. Famoso hoje, se eu não se for conhecer Jesus, estaria hoje lutando ainda na vida. Deus me colocou numa outra luta. Vários amigos que tomavam anabolizantes, tomavam esteroides. Faziam arte marcial comigo. Que era colega seu de academia arte marcial, que não está mais entre nós. Pessoal, eu acredito muito nisso, porque o que acontece? Nos anos 80, mais ou menos na época que o padre utilizava o suco, final dos anos 80, 85, ao início dos anos 90, as informações eram muito picadas. Não existiam as redes sociais. Ninguém sabia que, por exemplo, era necessário um protetor hepático. Ninguém sabia que o sangue iria engrossar, que problemas vasculares podiam aparecer e cajovasculares também. Tirar o braço de ferro com o padre Fábio de Mello, por exemplo. Uou, look at him. Ele falou que quem está forte é o padre Fábio de Mello. Vocês poderiam fazer uma luta. Fábio de Mello também está forte, não é mesmo? Olha essa imagem. Ele conquistou um físico interessante. Será que eu faço um netty or fake netty do Father Mello? We'll see. Se você ainda fosse forte. Não, mas eu ainda ganho dele. Você ganha dele? Não, é sério. Se eu tirar o braço de ferro, pode desafiar aqui que eu ganho. Oh, isso é demais. Oh, olha ele. Boa, padre Fábio. Padre, você estava dizendo que amigos seus da época de academia se foram por causa do esteroide, por causa do modo de vida? Ambos. O esteroide, graças a Deus, eu nunca fui assaltado. Porque a pessoa, ao olhar para mim, o que aconteceu com os outros, nem dava tempo. Acho que o medo da reação. Pelo jeito, você era imenso, não é mesmo? Também. Padre Marcelo Rossi tem mais de 1,90 de altura. Sem dúvidas, ele devia ser imenso. Eu não ia brigar. Só lembro uma vez que realmente... Você era forte e ninguém mexia com você. Você imagina, 1,95. Uou! Cheguei a pesar, lembra que eu estava há pouco tempo inchado? Sim. 125 quilos. Só que era inchaço. Eu pesei... Não era inchaço, padre, era banha. Depois eu vou falar o que aconteceu com as transformações do padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse. Realmente músculo, músculo. Cheguei a 130, depois rasgando, 110. Hoje eu estou com o quê? Depois rasgando, esse cara gostava de bodybuilding. Chegou num off-season em 130 quilos e depois rasgando 110 definido. Ou seja, padre Marcelo Rossi era realmente imenso. Se eu acredito nele, com certeza. Principalmente porque ele tem quase 2 metros de altura. Você imagina o que era? Realmente era muito forte. Mas isso aqui era uma briga entre... Eu estava em autofilismo, que é uma coisa, que é músculo. Fisiculturismo é outra. Que é a forma. Que é a forma. Eu cheguei a treinar, na época que era treino em clube. Eu dei 3 meses a aula de estética feminina. Só que as mulheres queriam um milagre. Você deu aula de estética feminina, padre? Você realmente trabalhou na área. Você realmente tinha uma paixão pela área fitness. Mas a pressão fitness pega todos nós de jeito, não é mesmo? E pegou o padre e trazem. Vamos falar agora um pouco da jornada do padre Marcelo. Para quem não sabe, ele chegou a ser obeso e depois teve anorexia, que é uma patologia muito séria. Vamos falar sobre isso agora. O ano era 2010 e padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, estava se exercitando. Ele estava ativo. Enquanto corria em sua esteira, ele caiu. Fissurou 3 tendões. E teve uma lesão séria no pé esquerdo. Padre Marcelo Rossi precisou ficar em uma cadeira de rodas por dois meses, tomando inúmeros remédios e, obviamente, comendo muito. Rapidamente, padre Marcelo Rossi ganhou 14 quilos, mas não parou por aí. Em 2012, o ganho de peso do padre Marcelo teve um boom. Em 2012, o padre Marcelo Rossi estava comemorando o aniversário de 45 anos, enquanto gravava um DVD para 50 mil pessoas. Padre Marcelo não estava em uma boa fase da sua vida. Ele estava deprimido e estressado, mas dependendo de remédios para continuar com a agenda, dependendo de medicamentos para continuar trabalhando. Ele chegou a 125 quilos. A dor do padre Marcelo era descontada na comida. Foi aí que padre Marcelo decidiu emagrecer, mas ele não procurou uma nutricionista. Ele decidiu fazer dieta sozinho. Padre Marcelo Rossi foi extremamente restritivo e perdeu 58 quilos. Ele teve anorexia. Ele ficou pesando apenas 67 quilos. No entanto, por meio da fé e do amor, ele se curou. E em 2021, ele apareceu imenso. A pandemia foi abalada com as costas largas do padre Marcelo Rossi. Estamos em 2023 e ele viralizou novamente. Look at him! Vamos dar uma olhada em algumas cenas que viralizaram do padre Marcelo Rossi. E esse aqui é o Instagram do padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi é um sacerdote católico brasileiro conhecido pelo trabalho de evangelização que realiza. Confira minha obra, menos é mais. O padre Marcelo, além de padre, é um cantor e escritor de sucesso. Aqui eu vejo que ele segue apenas uma pessoa. A quem você segue, padre? Ao Papa Francisco, o Pope Francis. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? E essa aqui é a página dele. Pessoal, tem muita mensagem bonita, muito salmo, muita mensagem positiva de Deus. E aqui tem algumas coisas que me chamam a atenção, padre. O que você faz quando nenhum fiel está olhando? O que você esconde embaixo da batina? Você usa o suco? Como você conquistou esse braço? Trabalho duro. O eu sei. Vamos lá. Aqui essa primeira foto aqui, né? A alegria do senhor é nossa força. É um programa de TV que ele apresenta com esse outro homem que eu não sei quem é, tá? E aqui vamos ver, ele faz até um bracinho aqui, ó. Ele ainda se lembra como faz um double biceps. Está fazendo um single biceps, porque está segurando o microfone. Mas dá para perceber que o terno está quase estourando. Padre Marcelo Rossi é um homem muito legal. A energia dele eu curto muito. E aqui a gente tem algumas cenas que viralizaram nas redes sociais pela amplitude do shape do padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse. Vamos começar por esse vídeo aqui. Olha a largura desse cara. Olha ele! Ele faz esse outro garoto parecer um grilo. Esse outro garoto não, é um senhor. Vai entrar no carro, padre? Esse carro parece um pouco pequeno para o seu físico, não é mesmo? Assim como os bodybuilders, o padre Marcelo Rossi está sofrendo com as consequências de um shape tão forte. Vamos para a próxima cena que viralizou. Olha só isso, cara. Olha a largura das costas dele. Eu consigo ver o seu tríceps, padre. Esse terno não te esconde. É uma senhora. É um vídeo curto? Parando para falar com os fãs, não é mesmo? Continuando. Mais uma cena que viralizou no shopping. Olha só isso, pessoal. Cara, sem sacanagem. Ele está com a largura de costas de um atleta. Sim, o padre Marcelo está carregando gordura. Mas ele também está carregando muito músculo. Aquela foto que escapou em 2021 não engana. Você é um bom homem, padre. Obrigado pelo serviço que você presta ao povo brasileiro. Obrigado por trazer esperança em meio a tanta dor e fome. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui do padre. Esse aqui eu já vi. Muita mensagem de Deus, muita coisa bonita, oração da vitória. Muito legal, padre. Você realmente conquistou um físico muito forte. Ok, padre Marcelo Rossi, eu já tenho o meu veredito. Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Ross. Antes do meu veredito, eu queria agradecê-lo. Obrigado por cuidar da nossa nação. Obrigado por motivar as pessoas por meio da fé. A seguir em frente, apesar de todas as dificuldades que nosso país enfrenta. É muito bom crer. Mas agora, padre, as pessoas precisam saber. Você é natural ou você é apenas mais um desses fake nerdies? Como? Você conquistou um físico tão aesthetic. Como? Os seus braços ficaram tão imensos. E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Natural. Sim, eu acredito no padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Ross. O físico dele foi conquistado por meio da hóstia, vinho e trabalho duro. Mas aonde o padre treina? O padre tem uma academia própria, em sua mansão. Sim, padre e Marcelo Rossi vivem em uma mansão de 18 milhões de reais. Mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Na minha opinião, ele merece muito mais. Parabéns pelo sucesso, padre. Eu desejo tudo de melhor pra você. Eu sei que você se arrepende de ser um joicer. E como um ex-joicer, você jamais voltaria pra esse tipo de veneno. Porque natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Continue orando. Continue ajudando as pessoas. E continue trabalhando duro. O seu físico irá evoluir ainda mais. Tudo de melhor pra você, padre. Você vai vencer. Rodrigo Góes... Out.